Bom dia, segunda-feira. Olha isso, gente. A gente tá cansada porque eu vim correndo. Eu fui deixar a Lelê. Olha isso. Agora eu quero enfocar o negócio. Agora foi. Eu saí pra deixar a Lelê no curso. Fui no veterinário com o seu Duque e a chuva caiu. Mas caiu com vontade. E eu deixei um pedacinho, gente, aberto. Tava assim, ó. Não, menos até assim, ó. Esse pedacinho fez um estrago. Ai, meu quarto também. Esse pedacinho fez um estrago. Meu Deus do céu. Muita chuva por aqui hoje. Então vambora, né? Esse tempinho gostoso, bom pra ficar de cama, né? Deitadinha, assistindo um filmezinho. Ai, que delícia. Mas não é minha realidade. Então vambora, segunda-feira por aqui. Segundo aquele dia a dia, apaga o fogo pela casa, né? Porque fim de semana não rolou nada. Não fiz nada por aqui. Então já lavei uma máquina. Já estendi. Agora eu vou botar outra máquina pra bater. Tem que estar organizando umas coisinhas aí. E vou agora, antes disso, temperar o franguinho, né? Limpar e temperar o franguinho que eu descongelei. Porque ele é pro almoço. Já são dez e meia. Então é aquele que corre agora de manhã, gente. Aí vou ainda arrumar as camas. Nem as camas eu arrumei. Vou arrumar primeiro as camas. Porque me dá muita agonia. A cama bagunçada. Aí eu passo pra lá e pra cá. Olha, parece que tá tudo um caos. A cama organizada já parece que tá, tipo, o quarto limpinho, né? Mentira. Só a cama. Que tá forrada. Mas eu vou lá arrumar as camas. E aí depois eu vou pra cozinha. Minha gente, olha aqui. Fazendo o franguinho da Lelê. Eu simplesmente esqueci de gravar, gente. Já arrumei aqui a cozinha. Lavei um monte de coisa. Já lavei roupa. Já cheguei de roupa. Todo mundo corre e corre. E simplesmente esqueci. Agora que eu lembrei. Mas, ó, são meio dia e vinte. Vou dar almoço pra Lelê. Já atrasada, né? Porque ela almoça sempre meio dia. E preparar a merenda. E aí leva ela pro colégio. Já tô aqui dando uma organizada já pra janta, gente. Já vou cozinhar o aipim. Vou lavar aqui umas panelas que terminaram no almoço, né? E vou fazer já um arrozinho já pra janta. E aí vou ver se eu consigo botar mais uma máquina pra bater. Já bati duas hoje. E aí eu acho que eu consigo bater mais uma. Porque já tá seca lá. Foi mais coisa de cabide, né? Então eu tô com o secador quase vazio. Acho que eu já consigo bater mais uma. Então é isso que eu vou fazer antes de pegar a Lelê. Vou fazer agora, gente, aqueles picolézinho de morango. Que eu fiz outra vez. Acho que eu filmei no Insta. Não sei se eu filmei aqui. Pra botar nas forminhas, sabe? É... Vou fazer morango agora. Eu bato morango com leite. Eu adosso com leite condensado. Porque esse morango eu comprei. Hoje eu fui abrir pra levar... Pra Lelê se levar de merenda, né? E eles já tão muito maduros. Tão bem molendinhos, sabe? Então vou dar uma limpa aqui nele pra poder bater. Já fiz aqui o nosso picolézinho de morango, ó. Deu quase 12, né? Esse aqui só deu... Mas ficou faltando tantinho, ó. Mas tá ótimo. Vou botar pra gelar de noite. A gente já toma um sorvetinho. Acabei de escorrer o aipim, ó. E alguém... Tá aqui o meu sócio, ó. Já comeu um pedaço do aipim. Como ele gosta, gente. Eu abri a panela. Subiu aquele cheiro do aipim. Ele veio correndo lá da sala, lá me vigiando. O que você quer? Hã? Olhando pra minha mão. O que você quer? Fala pra mamãe. Você quer mais? Quer mais aipim? Quer? Chega, não? Não chega, não, galhoto. Mais um pedacinho só. Só mais um pedacinho. Deixa a mamãe pegar o gato. Pera aí. A mamãe vai dar só mais um pedaço pra ele. Ok? Soprando, ó. 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 Já engoliu. Nem mastigou direito. Ah, meu papai do céu. Agora acabou. Vai beber aguinha. Vai. Acabei de fritar. Aí tem gente pra dele. Feijãozinho, ó. Tá terminando de ferver. Aí coloquei um alho frito, né? Porque ele já é de ontem. Mas tá gostoso. E tô terminando de fazer franguinho. O arrozinho dela já tá aqui, ó. Já vou dar jantinha pra ela. São sete e dez agora. Aí dou janta pra ela. E desço com o seu dub dog. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 Eu vou desligar ele. Vou deixar ele com esse caldinho. Porque como papai e Lucas não vão jantar agora. Eu já tirei o da Lelê, né? Ela já jantou. Eu vou deixar ele desse caldinho aqui. Porque na hora de esquentar não precisa colocar água, né? É só ligar o fogo. Finalizar o vlog com vocês. O lombo ficou delicioso, gente. Tempero é tudo, né? A gente não gosta de comer. Mas eu gosto de colocar pra poder dar o gostinho, né? Porque dá um gosto, assim, totalmente diferente de você só fritar ele ali na manteiguinha, né? Então, assim, ficou uma delícia. O pimentão, então, nem se fala, né? O gosto do pimentão é maravilhoso. Eu, pelo menos, adoro. E ficou bom demais. Todo mundo jantou, arrumei a cozinha e pronto. Aí acabou que eu esqueci de vir finalizar com vocês no dia, tá? Mas eu estou aqui hoje pra isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like pra mim, que é muito importante. Se inscrever aqui, por favor. Comentem, que eu adoro interagir com vocês. E compartilha pra me ajudar. Um beijo pra todo mundo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.